Então, eu fiz um enxerto aqui em julho, nesse cavalo que está aqui, aí veja só, eu fiz um enxerto aqui na ponta desse galho e fiz um mais embaixo. Esse ainda está querendo acordar, está atrasado, não está morto não. Então, o que a gente tem que fazer para estimular ele a tentar salvar? Não posso deixar o cavalo aqui de baixo vir, porque ele rouba a seiva dele. Se eu deixar, ele vai embora, eu deixo uma folha só, aí pode ser que aqui acorde daqui a uns dias. Veja que aqui brotou, olha o enxerto, foi amarrado aqui, aqui já é cavalo, não quero. Aqui é a variedade que eu coloquei, se não me engano aqui foi o golden moscato. Deve ter uma etiqueta por aqui, olha, bela uva, viu, pouca gente conhece, golden moscato, bela uva. Nova grande, não é? Igual niagara, vamos dizer assim, cacho maior, tem um gosto, um doce muito bom, uva fácil de cuidar. Então, olha só, vamos ver se eu consigo fazer o pessoal entender lá. Aqui já nasceu o que eu queria, por enquanto está bem, está com palmo, está. Aqui embaixo ainda não, pode ser que não nasça, daqui a um mês se não nascer eu venho aqui e tiro fora, se não nascer. E está querendo nascer, mas vamos ver, deixa quieto. Então, aqui, olha bem, olha, aqui tem um cavalo que brotou da mãe, aqui é cavalo. Como aqui já está brotado, se eu deixar isso aqui, ele vai tomar conta da parte aérea. Então, isso aqui agora não me interessa nem mais um pouco, olha, olha bem, ladrão. Pronto, eu já tenho esse aqui. Tem esse aqui, que está brotando aqui, também é excesso, olha. Aqui, axilo neto, eu tiro. Este, que é o cavalo, que é a continuação, olha, vou contar outra história agora. Vou deixar ele, daqui uns 10, 15 dias, vou fazer um enxerto verde aqui nele, da mesma variedade, de um pé que eu tenho lá embaixo. Por quê? Se esse enxerto verde que eu fizer, se ele brotar em janeiro bonito, como este ficou fora de posição, se este brotar, este eu tiro fora em janeiro, tiro tudo fora, e deixo este enxerto novo que eu for fazer no lugar. Porque eu vou arrumar ele em pé, olha, olha. Então, eu prefiro deixar este aqui para fazer um enxerto aqui, olha, daqui 15 dias, do mesmo dele. Se esse brotar bonito, eu sacrifício este em fim de dezembro, tiro todo fora, e deixo este vir já retinho, e não torto. Só porque ele está torto. Ah, eu posso deixar torto? Posso tirar este aqui agora? Poderia. Deixo ele mais torto? Tá bom, fica torto. Mas se eu consigo corrigir, vou tentar, não custa tentar. Deu para entender até aí? Sim. É. Essa é a conversa.